Música Vá se mande, junte tudo que você puder levar Mande tudo que parece seu, é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo a luz do sol Música Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada pra você é um jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência Música E o pintor de rua que anda só Música Desenha maluquice em seu lençol Música Sob os seus pés o céu também rachou Música E não tem mais nada, negro amor Música Seus marieiros, mariados, abandonam o mar Música Seus guerreiros desarmados, não vão mais lutar Música Seu namorado já vai dando fora Música Levando os cobertores Música E agora? Música Até o tapete sem você Música Música E não tem mais nada, negro amor Música As pedras do caminho Música Deixe para trás Música Esqueça os mortos Que eles não levantam mais Música O vagabundo esmola pela rua Música Vestindo a mesma roupa que foi sua Música Música Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor Música E não tem mais nada, negro amor Música E não tem mais nada, negro amor Música Música E não tem mais nada, negro amor Música 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 Música